Acompanhamos o lançamento do livro Flores e Espinhos de uma rádio comunitária de autoria da doutora em comunicação social Vive a Lacerda. E durante o lançamento do livro aconteceu também um debate sobre a rádio comunitária na Baixada Fluminense. Tudo isso aconteceu na IFRJ em frente ao 31º Batalhão no bairro São Bernardo. É o primeiro lançamento de livro que acontece aqui no nosso campus. Então a professora Vive é uma professora recém-chegada que desenvolveu essa pesquisa no seu doutoramento. Ela trabalhou com essa pesquisa de uma rádio comunitária e ela trouxe essa experiência nessa noite no lançamento do livro. A gente então promoveu esse debate reunindo várias pessoas envolvidas com a comunicação comunitária na Baixada Fluminense no sentido de proporcionar uma reflexão sobre como a comunicação é feita na Baixada Fluminense proporcionando então as pessoas que estavam presentes no debate ampliar o conhecimento sobre a história das rádios comunitárias em Belfor Roxo e na Baixada e até no país. E a gente espera dessa forma contribuir para o empoderamento desse movimento, dessas ações de comunicação social solidária na Baixada Fluminense. O campus Belfor Roxo ele é um campus que está voltado para a área da economia criativa. Desde 2014 nós estamos atuando no município com cursos de formação inicial e continuada. E hoje inclusive nós estamos com inscrições abertas para cursos ligados a adereços de carnaval, desenvolvimento de produto texto e de moda, empreendedorismo e gestão de negócios, dentre outros. Acho que é importante ressaltar que esses cursos eles são inteiramente gratuitos e para quem tiver interesse é só comparecer ao campus para fazer a sua matrícula e estudar conosco. Hoje o campus trabalha com esses cursos, mas futuramente nós teremos cursos técnicos, cursos superiores, cursos de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. Nós estamos situados aqui no bairro de São Bernardo, bem em frente ao 39º Batalhão. Eu trabalho sempre motivada pelo amor, então eu acredito que quando a gente faz uma coisa que a gente ama, que a gente gosta, se sente feliz, satisfeito, tudo dá certo e você transpassa isso para outras pessoas. E é isso que eu quero fazer com meus alunos, fazer com que eles consigam sonhar mais e se motivar e ter expectativas de melhora para o futuro, para a vida pessoal e a vida profissional deles. Eu acho que a partir daí a gente já pode se considerar um profissional de sucesso. E hoje eu estou muito feliz porque o lançamento do meu livro, na verdade é o segundo livro, que é a minha tese de doutorado. O primeiro livro foi Alô, Alô, Atenção! Um alto-falante na comunidade mineira de Senhora de Oliveira, que foi minha dissertação de mestrado. E o segundo é esse de hoje, que é Flores e Espinhos de uma Rádio Comunitária, onde eu retrato a realidade de uma rádio comunitária chamada Boa Nova FM, na cidade de Senhora de Oliveira, Minas Gerais. Uma rádio que enfrenta muitas dificuldades e também tem muitos exemplos de boas ações, de muita luta, de muita garra dos locutores e das pessoas que fazem parte da equipe. Então eu acredito que essa obra não é do município, não é um livro do município, mas um livro que serve de exemplo, de boas tentativas, de erros, acertos, exemplo para muitas realidades de rádios comunitárias, não só a nível estadual, mas a nível nacional e internacional também, até porque ele já rendeu vários artigos científicos de publicação a nível internacional. E é isso que eu pretendo fazer, né? Sempre está ajudando, eu acredito que isso é uma missão, embora no âmbito acadêmico, mas uma missão por meio da informação, da educação. Eu queria parabenizar a doutora que escolheu o município de Belforros para lançar o seu livro. Belforros tem um histórico de rádio comunitária, eu queria parabenizar o Renato Muniz, o Adalto, o Luiz, que fizeram rádio comunitária durante a sua vida toda. Muita dessa informação chegaram à população através da rádio comunitária. Infelizmente, essas pessoas em algum determinado momento sofreram perseguições, suas rádios foram fechadas. Hoje, graças a Deus, a gente tem notícias de Belforros, eu sempre falo que a gente tem o antes e o depois de notícias de Belforros, a população de Belforros hoje tem um canal de informação. Muita dessa informação foi negada à população durante bastante tempo. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte, a minha visão de mundo é o tamanho de conhecimento que eu possuo. Se eu tiver pouco conhecimento, eu tenho uma visão de mundo muito restrita. Agora, se eu tiver muito conhecimento, a minha visão de mundo é ampla. E é isso que a gente quer oferecer à população, que a população tenha conhecimento, que a gente, junto, a população, o governo Vaguinha e Canela, de mão dada, a gente vai mudar a realidade do nosso município. Sem isso, é impossível. Mas tenha certeza, no final a gente vai sentir orgulho daquilo que a gente produziu nesses quatro anos. Eu sou a Daniela Boiames, eu sou jornalista, a gente está organizando uma rádio, na verdade a rádio já está na 23ª edição, a rádio IFRJ, a gente faz de uma forma online, a gente posta num podcast, que é uma plataforma que as pessoas podem baixar esse programa ou escutar online. Na rádio a gente fala notícias sobre a realidade do Instituto Federal do Rio de Janeiro, dos diversos campos, inclusive Belfor Roxo, e a gente publica ali notícias que são de interesse da comunidade externa. Nosso objetivo com essa rádio é democratizar o acesso à informação e com essa rádio também a gente acredita que fica mais fácil para que as pessoas possam saber o que está acontecendo no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós queremos publicizar o Instituto e fazer com que ele seja cada vez mais conhecido nas comunidades e que as pessoas saibam o que é o Instituto Federal e que elas busquem estudar conosco, porque a nossa função é essa, trazer a educação para a comunidade. Então eu convido vocês a conhecer a rádio IFRJ, toda sexta-feira ela vai ao ar no site portal.ifrj.edu.br. O Notícias de Belfor Roxo agradece pela sua audiência e não se esqueça de curtir e compartilhar a nossa página.